Fala galera, aqui é o Abbott e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Little Big Snake E hoje com a super atualização do Halloween liberando a super cobra rara do gato infernal Olha que massa, olha que legal, essa skin maneirona Pra liberar essa skin maneirona eu precisei comprar o VIP, cara Comprei o VIP, então agora eu tenho 30 dias VIP e essa skin super maneirona do evento E essas outras skins VIP, velho, olha isso Mano, olha o tanto de skin massa VIP que tem Mano, muita skin massa Eu vou fazer um monte de vídeo mostrando essas skins VIPs Só que hoje eu vou jogar com a skin maneirona do evento Bora selecionar esta daqui Deixa eu colocar uma bandeira maneirona Gostei dessa bandeira aqui, selecionei Tudo VIP, cara, tudo bandeira VIP Bora liberar estes itens maneirões que ajudam a gente a crescer e ficar gigantão Mano, aumenta um monte de coisa Bora dar um play e bora jogar Bora ficar gigantesco nesse joguinho maneirão Mano, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir no Instagram, caraca, desse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me mandar mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo na medida do possível, beleza? Bora lá, vamos ficando gigantão Com a nossa cobra VIP maneirona No caso, essa daqui é a cobra do evento de Halloween Caraca, velho, mas já fiquei gigantesco Já peguei só um pouquinho de massa E já tô gigantão E olha que legal, o mapa tá diferente Tem umas caveirinhas maneironas Tem umas abóboras também E no lugar daqueles bichinhos Tem uns ratos Peguei aqui Cadê os ratos? Olha aqui, velho Tem as joninhas ainda Só que tem os ratinhos maneirões Vamos sair esmagando todos os ratos Pegando massa e ficando gigantões Morreu aqui Cuidado Um AB E aí, cara? Olha só, cara, tem um AB jogando Um salve pra você Abutvip, parece que era o nome Um salve pra você AB Abutvip Mano, vamos tentar eliminar um monte de gigantona Cuidado aqui Vamos fazer a curva pra não morrer Estou em 33º lugar Caraca, velho Tá difícil eliminar a galera, hein? Tá aparecendo ninguém pra gente eliminar? E aí, amiguinho limpão E aí, cara? Eita Quase que eu morri Galera, já vai deixando o like E se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito Olha o tanto de rato Olha o tanto de massa E o tanto de rato Sai daqui, cara 24º lugar Se você não conhece esse joguinho Ele se chama Little Big Snake E é muito maneirão, velho O link dele tá na descrição É só descer na descrição Clicar, entrar no site E jogar esse joguinho maneirão 25º lugar Quase que eu eliminei Você, amiguinho Caraca, velho Tá difícil eliminar a galera aqui, hein? Não tem ninguém dando brecha pra ser eliminado não, velho A galera tá esperta aqui só Caraca, velho Corriu demais Acabou a minha energia Ó, a boot É VP Massa demais, velho Sai daqui, cara Sai daqui, meu amiguinho Se você é do clã B E vê alguém com a tag A B Não mate, cara A B não mata a B Temos aí um clã maneirão O clã B Que é o melhor clã de jogos Ponteo do mundo É o clã B Coloca aqui na frente do teu nome A B E o teu nome no joguinho Se você vê alguém Com a mesma tag A tag A B Nem tenta matar ele, cara A B não mata a B E aí, cara Beleza? Morreu gigantesca ali Deixa eu correr pra cá Lascou mesmo aqui Caraca Caramba, velho Vigésimo lugar 16 mil pontos Circulei Circulei o amiguinho aqui Ah, não Agora esse cara vai tentar me circular, velho Sai daqui Lá Que que é isso, velho? Ah, não Como assim, velho? O cara morreu, velho Calma aí, velho Eu não quero ser encurralado mais aqui, não Ah, não, velho Deixa o cara escapar ali, velho Eu tava achando que eu ia morrer, velho Não, sai daqui, velho Caraca, os caras são muito rápidos Que que é isso? Caraca, velho A galera joga bem demais A galera joga bem demais Só que o cara tentou circular Vamos voltar porque eu sou um VIP maneirão O cara tentou circular o abute, velho E morreu Só que daí eu vacilei e morri Tô aqui de volta em 15º lugar Mano, esse jogo tá cada dia mais arriscado, cara Tá difícil demais Ficar gigantando esse jogo aqui A galera tá jogando demais Olha o tanto de rato de Halloween que tem aqui, velho 14º lugar, 29 mil pontos Cuidado, quase que eu morri Calma aí, massa, massa Ah, não Os caras já vêm pegando minha massa, cara Eu que vi essa massa, cara Deixa eu sair de perto do rio Não gosto de ficar perto do rio O rio dá um azar lascado, velho Toda vez que eu vou perto do rio, eu morro Caraca, velho E você, aboborinha Mano, vou circular esse amiguinho aqui Circuleu o amiguinho aqui Vamos circulando ele pra garantir Ah, não, agora Ah, velho Caramba, cara Aí, ó Bastante massa Boa demais Faz a curva Vamos voltar lá Ver se eu não perdi o amiguinho ali Não perdi Ah, não perdi Caraca Caramba, velho Tá lotado de minhoca aqui Tá muito difícil Tem massa pra cá Bora correr atrás dessa massa aqui Ah, mano Ah, morreu Nossa, mas não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Vamos pegar aqui, ó Não gosto de ficar perto do rio, cara Esse rio aqui, velho Aumenta a velocidade das minhocas Aumenta demais Não gosto de ficar aqui, cara Não gosto Vou sair daqui Eu não gosto de ficar rápido assim Morreu ali E se eu tentar circular aqui Eu vou tentar Sai daqui Consegui circular Duas gigantescas, velho Duas gigantescas Só que o problema é que Tão tentando me circular por fora também Lascou demais, velho Sai daqui, rapaz Não Quem? Caraca, tem como rever? Não tem, velho Cheguei em oitavo lugar Com 36 mil pontos, hein Caraca, mano Mano, vamos completar a missão E jogar um pouquinho com a Juju Ih, rapaz Ih, rapaz Calma aí, velho Aqui, desce Boa Não Que isso, cara Consegui um monte de chave E tô liberando coisas em dobro Porque eu tenho uma conta VIP maneirona Vem aqui Boa demais Aqui Ganhei uma carta Um carneirinho maneirão Cheguei no baú de ferro Pegue em dobro Porque eu sou VIP Boa demais, cara Tô ganhando um monte de coisa Mas, mano No próximo vídeo Eu quero jogar com essas skins VIPs aqui, velho Caraca Tem muita skin VIP maneirona, velho Todas as skins VIPs São massa demais Galera Seguinte Se você gostou desse vídeo maneirão de LittleBigSnake Deixa muito like no vídeo Se você gostou que o Abute agora é VIP Deixa mais likes no vídeo ainda E comente a nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até o final Comente aqui embaixo nos comentários Abute VIP Abute VIP Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti